Um agente da PSP foi esfaqueado esta tarde no bairro Casal da Mira, na Amadora. O suspeito do crime é o homem que a polícia tentava deter para internamento compulsivo. Os agentes da PSP da Amadora foram surpreendidos pelo ataque. Na posse de um mandato de internamento compulsivo, os polícias seguiram até à rua Fernando Pessoa, no Casal da Mira. Apesar de saberem que o homem sofreria de problemas mentais, foram confrontados com uma fúria desmedida. A abordagem policial acabou por ser violenta, quando o homem, alvo do mandato, surgiu armado com uma faca de 30 centímetros e atacou um dos agentes que tentava fazer a detenção. O polícia foi golpeado num braço. Segundo a PSP, o episódio aconteceu pouco antes de uma da tarde esta segunda-feira. Tanto o agente como o suspeito foram levados para o Hospital Amadora Sintra para serem assistidos. O suspeito do ataque vai ser alvo de uma avaliação psíquica, cujo resultado irá determinar se será de facto internado compulsivamente ou alvo de detenção por agressão a um agente da PSP.